Fala pessoal, beleza? Comprei algumas ferramentas aqui da marca Búfalo Espero que sejam boas, o investimento foi grande Vou fazer o vídeo de uma por uma, mas por que eu comprei da Búfalo? Acontece que nos compactadores, os motores ali são bem sensíveis Eu acho que não são de muito boa qualidade E acabou que a gente teve que trocar o motor ali bem precoce Pesquisando os motores compatíveis, aí a gente acabou achando da marca Búfalo O Robin, o Stark e demais motores aí, Toyama, dá tudo certo ali A gente resolveu dar uma riscada e comprar um motor da marca Búfalo E no caso ali, o da marca Búfalo foi um motor bem bom Até acho que é melhor do que o que vem ali na ferramenta Então... Aí o custo-benefício, né? Acho que tomara que sejam ferramentas boas Não sei se alguém já teve, eu tenho Mas acabei pesquisando algumas locadoras E aqui da minha cidade elas trabalham com essa marca também Da minha cidade não, da minha região Da região aqui de Santa Catarina que eu sou Trabalho com essa marca aí Então agora eu vou... Abrir uma por uma Vou montar uma por uma E espero que sejam boas, né? Também... A questão aí que sempre tem que ser boas É a questão do pós-venda, né? É... Uma coisa horrível ali da Menigote É que eu tenho que comprar peças de Goiânia De Goiânia e ficar muito longe da minha cidade E eu estou a 60km de Jaraguá do Sul Olha aqui a fábrica da Menigote Então... Na época eu tinha comprado da Menigote, né? Porque eu achei que... Uma questão, né? Que as máquinas realmente estragam Eu conseguiria peças fácil Mas aí torna um inconveniente, né? Porque além de eu comprar de Goiânia Eu tenho que pagar um frete de... 100 reais E além do frete Demora pra chegar Então... É... Essa marca aqui é perto da minha cidade também É a de São José, né? E ela... E ela fica uns 120km daqui Então... Tomara que as peças de reposição Sejam fáceis de achar, né? Que tenha um pós-venda bom Beleza? Eu vou fazer o vídeo de um por um aí